O que é a exposição? 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 Só que, particularmente, o primeiro ciclo, é um ciclo longo, que foi muito importante na história brasileira, é uma transição que não está revolta de uma maneira clara e, no meio de uma travessia, a gente não sabe como e onde vai se concluir. O primeiro ciclo que eu acho que a gente está tendendo em consideração para compreender a nossa conjuntura nesse momento, é um ciclo que começou lá nos anos 70, né? Um argumento pela democracia contra a estrutura militar, em 1974, talvez seja o marco mais forte, porque é nesse momento que a gente começa a ter desfato uma dinâmica de uma organização da sociedade brasileira. Está lá o regime militar, tá? Mas a gente, em 1974, é problemático, porque no 1974, é uma independência do regime, e, para a oposição, é uma maior surpresa que tem acontecido isso. A gente esperava que começasse uma virada, naquele momento, por alguns anos, extremamente violento e muito duro para a população, para as coisas políticas de oposição particular. Então, esse ciclo começa, ele vai um crescendo. A gente tem outros lágrimas do Corpo da Câmara, da Compreia, da Comunicidade, da Vitória, por anos 79, a eleição dos governadores de 1982, a eleição das eleituras, a eleição do Campeão, a eleição da Constituição, a eleição da Constituição, a Constituição de 88, e 89, a gente tem uma certa inflexão nesse processo, né? Que é a vitória do Bólam, mas ele é retomado imediatamente, numa luta pelo impeachment, com a Lortai, a eleição do Fernando Henrique, em seguida, que é a eleição do presidente, se não é o liberal, mas é o liberal mesmo, com todas as críticas que a gente possa fazer, não é uma coisa selvagem, se não, enfim, como um avanço, do ponto de vista, de uma organização do país, de uma certa organicidade, que a democracia vai tomando nesse período, com todos os problemas que a gente conhece, que a gente não tem tempo para entrar, nos detalhes, isso vai se estender até a eleição do Lula, em 2002, a eleição do Lula em 2002, e a reeleição do eleito. Só que esse processo se compõe ao governo, exatamente ao fim do segundo ano, esse longo ciclo, esse longo ciclo, talvez até a gente, com essa priorização, uma coisa que na verdade não tem, a gente pode até pegar as dadas de fiscalidade eleitoral, mas a coisa não é assim, é, grisca, a gente poderia até pensar que até o, se estirar, se esteja, mas já há muitas dificuldades, até o primeiro plano de novo. Agora, a primeira fase desse ciclo, a maior fase, de enorme modernização popular, de vez em quando as pessoas dizem que a transição monográfica no Brasil, tem uma transição pelo alto. E alguém viveu esse período? Eu acho muito estranho que já possa afirmar uma coisa nesse sentido. Foi uma transição negociada? Foi uma transição negociada. Eu, aliás, não conheço, é fora revoluções, guerras, nem um governo é que não tenha autoridade dictatorial que tenha a carreira para não ser uma negociação. Todas as transições são negociadas. E a nossa foi negociada também. Os militais negociaram, todo mundo está sabedoria, no ponto de vista deles, para fazer uma transição para eles se proteger, e a Sebastião. Mas, em geral, é assim que as transições são feitas. A gente pode, a gente pode, a gente pode, que você também, desse lugar, ao processo, que foi ahano, se você não tem nome Herbie , que o processo foi realizado pelo alto, pelo confrubado foi um processo que contou com um enorme participação com o contrato. Senão, a gente poderia der longo daopathia Kirchner. Essas coisas não acontecem assim. E isso, como eu digo, de 74 a 88, vai no crescendo, vai no crescendo, e eu lembro com essa Constituição, muito criticada no primeiro momento, mas hoje a gente sabe que tem que ser defendida com unhas e dez, porque qualquer ameaça a ela, a gente sente que é uma ameaça, exatamente, a cristalização institucional desse processo. Eu gosto de falar sempre da cidadania que é vestido no índice e da cidadania instituída. Esses são momentos de grande mobilização, com a cidadania instituída lutando por direitos, basicamente, e a cidadania instituída se cristalizando, seja sobre a forma de instituições, como a Constituição de 88, fundamentalmente, ou mesmo com a eleição de governos, depois, como o Lula, em 2002 e em 2006, onde há uma tradução dessas lutas por direitos para uma política governamental mais efetiva, mais clara, com a questão social, estando, a partir daí, em grande medida, no centro da discussão nacional. Só que, a partir de 89, ou a partir de 90, essa enorme mobilização popular, desde 74, exatamente, até esse momento, ela começa a se dissolver. E, na verdade, a partir dos anos 90, a gente não tem grande mobilização. Há uma desorganização completa das forças democráticas populares, que estão sendo desenvolvidos, associações moradoras de bairros, de favelas, comunidades empresiais de bares, isso tudo vai se dissolvendo, por razões várias, mas há uma perda de vigor no movimento popular. Então, o que a gente vai pensar que, nos anos 90, o único movimento organizado que lutou, de fato, por direitos, se mobilizou, foi para a rua, é o NST. Os sindicatos, os petroleiros tentam uma greve no começo do governo de Fernando Henrique, se equivocam, estão negociados, negociados, que estavam lá de Fernando Henrique no ponto, no ponto, que o ajusta lá, aliás, e eles vão respeitar o Fernando Henrique, Fernando Henrique eleito no primeiro, vão de tudo numa cacetada, os órgãos do sindicato, é uma tragédia, o sindicato ali não tem, no contexto de climatização. Se esse governo tem um governo politicamente forte, é melhor apontar as barbas mojas. Isso contribui mais também com esse processo de mobilização, que é maior do que isso. Então, quando o Lula é eleito em 2002, na verdade, ele é eleito descasado de um processo de mobilização social. É muito diferente do que acontece com a eleição da Renorada na Unida. Ele é eleito na crista da onda do movimento popular aqui na Unida. O Lula não, o Lula é eleito em um momento de grande desmobilização da sociedade. Mas a campanha do Lula já tinha se transformado nesse negócio esquisito que a gente conhece, hiper-ponsicionalizado, sem militância, sem nada de novo. Esse ciclo se encerra. Já com essa enorme desmobilização, no primeiro governo do Lula e, talvez, até certo ponto, no começo do primeiro governo do Lula. E, na verdade, 2013, enuncia isso. Essa garotada que foi para a rua, enuncia, na verdade, a possibilidade de um novo começo, de uma retomada de mobilizações e, talvez, um início de um novo ciclo político. Eu chamo isso de, talvez, a novíssima história do Brasil. A nova história do Brasil vinha a partir da conclusão da modernização conservadora, que vai nos anos 30 até os anos 80, anos 20 até os anos 80, 70. E havia a possibilidade dessa novíssima história do Brasil, que a gente está vivendo, de certa maneira, que a gente está vivendo. Só que a gente não sabe disso, não. A novíssima história nos vai levar mais adiante, não é? Só que esse primeiro ciclo, ele se, ele se, ele, uma parte dele está marcada pela ascensão do TQ, não é? Perceber o partido que acerta política para a posição democrática, ampla frente democrática contra o Estado Unido. É isso que derrota o Estado Unido. Só que, percebi, por razões várias, praticamente se dissolva, exatamente, do processo de transição. E, o PT surge, em 1980, em 1988, como uma força nova, que organiza as classes populares, dá um fôlego novo, exatamente, a esse processo de democratização que o Brasil vai virando, dessa longa onda democrática, desse longo ciclo democrático, o PT é uma parte essencial de nós, a partir de 1980. de 1980. Só que esse ciclo da hegemonia absoluta do PT, dentro da esquerda brasileira, ele também se encerrou agora. Isso é uma coisa do passado. Eu quero dizer com isso, que o PT não será mais um partido importante, não é isso? Provavelmente, vai sofrer. O PT chegou até 15% dos votos, caiu para 10%, e vai cair para 5, 6, provavelmente. O PT, na próxima eleição, ele só tinha. Não vai eleger prefeito nenhum, agora, no Brasil, e, assim, não é isso? E é muito difícil que isso de acupere. Pensem bem, ainda tem o Lula lá, o Lula pode até ser, eu acho difícil que o Lula seja candidato, no Brasil, ele está ligando a ter candidato para tentar segurar o partido, que corre o risco de se dissolver na candidata. A pressão é muito grande internamente. Então, ele, botando a candidatura para ele, dá uma perspectiva de poder ao partido, de unidade ao partido, e está segurando um bom mais público por aí. E eu acho difícil que ele seja candidato. Mas, se ele for candidato, nunca engano, em 2018, vai ganhar numa situação que é muito diferente da sua primeira eleição. Não é mais aquela perspectiva da chegada, do PT, daquele partido que ia renovar tudo. Vai ser um partido entre outros. Vai ser um partido entre outros. Inclusive, e sobretudo, dentro da esquerda. Porque essa hegemonia do PT se dissolviu. A gente vê agora os fragmentos que foram saindo do próprio PT, começando a aparecer com uma outra cara. O PDT podia ter sido um partido mais importante que fosse o PSOL e tivesse ganho em 89. Não ganhou. Mas pode até que se renasça um pouco agora. O PSOL não cresceu ano passado, porque a campanha se polarizou muito para lá no Brasil. Com certeza vai crescer nas próximas eleições. E a rede é um fenômeno que o governo vai ficar. Os petistas vão ter que acabar votando na política, talvez na marina. Vai ser uma coisa difícil, mas pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Porque a rede está se transformando em uma força de centro-esquerdo. Tem que sair para a rede agora. E quem estava na rede, na sua fundação, não é a direita. E agora os parlamentares todos que foram, são pessoas de todos. De centro-esquerdo. Ou de centro, ou progressista, alguma coisa desse tipo. O que me parece uma coisa fundamental. Porque o PT não vai ter essa expressão na população. E sobretudo o PT se transformando capaz, quase que constitucionalmente, por seus erros políticos, de dialogar com a classe média. E sem a classe média, o contrário, que se pensou uns dois anos atrás, não se governa hoje no Brasil. A classe média ainda está em parte do centro do processo político. E se ninguém buscar isso pela esquerda ou pela centro-esquerda, quem vai buscar, como está acontecendo agora, vai ser direito e está sendo direito. Ou se reverte isso, ou se vai caracterizar uma tendência extremamente grave. Agora, o ciclo do PT também foi tão curto que o PT, apesar de ser um partido que renovou a esquerda, todos os movimentos sociais para dentro de si, também cresciam como um problema muito grave. que era um enorme pragmatismo, sobretudo a sua liderança estragal. Lula não tinha opinião sobre nada, nunca, não é? O socialismo, a classe operária da Constituição. O pragmatismo também é um taticismo enorme. O PT não assinou a Constituição de 81, não votou, não votou, não votou. Embora, o Patrícia agora é um partido. É um pouco dura, mas é verdade, a gente está pagando exatamente por ele. Mas comemorou a eleição da greve. Ele não foi votar para se distinguir. Então, tem um taticismo, um pragmatismo muito grande por parte do partido. Isso é uma estratégia de longo prazo, programática, muito clara. E, por outro lado, isso já vem com grande medida dos sindicalistas, uma forma de pensar uma política. E, por outro lado, tem um aparelismo muito grande que é a gente da luta armada. As organizações que se sobrevivem, as organizações que se juntaram no PT. Isso deu o partido. E, por outro lado, tem uma característica que, ao lado, os características extremamente renovadoras, extremamente democráticas, criaram vários problemas por os quais o PT está pagando muito. O PSOL, de certa maneira, reproduz algumas dessas coisas. O PSOL reproduz várias delas. Inclusive, a organização que tem vez, que é uma coisa que mata a Vitor Grande do partido. o PSOL tem a execução, mas lembra de tudo. É uma escolha uma política com tendências organizadas... É muito complicado mas o PSOL é um problema. Então, o PSOL... Já disseram que o PSOL tem todos os vícios de uma das virtudes do PT. Não acho que isso seja verdade. Mas o PSOL, de qualquer maneira, não será o PT de amanhã, que vai ser o grande partido das... Não é. Vai ser um partido entre outros, dentro das perdas brasileiras. A rede, a gente não sabe como vai ser Desenvolvimento sustentável A matemática nova, muito importante Mas esse quadro Essa transição também Desse ciclo de hegemonia do PT Está começando a se fazer Pode até ser que o PT Se fortaleça E passe a ser de novo o partido central da esquerda Pode ser que aconteça Pode ser que daqui a pouco Esses partidos todos se dissolvam E se organizem de outra maneira O cenário ainda não vai De maneira nenhuma clara Mas esse é o processo Que está em curso Nessas duas transições E esses dois ciclos terminaram E a gente está na transição Para um novo ciclo Um mês atrás eu estava muito chateado Se não o ciclo vai ser na direita Porque está tudo com a cara deles Só que eles não tem proposta Para o Brasil E essa movimentação que tem na esquerda Eu acho que pode mudar o novo fundo Se não agora Para daqui a pouco reverter isso Eu acho que a possibilidade é real De retomar Porque a sociedade brasileira Não é uma sociedade brutalmente conservadora Não é uma sociedade reacionária Então isso está no horizonte De retomar essa perspectiva de democracia De democratização De luta e cristalização de direitos De um novo ciclo virtuoso Que pode se abrir exatamente Com essa reorganização de forças Um centro mais inclinado à esquerda Com forças variadas Com uma reorganização partidária Com uma coisa muito importante Que o STF Desligido por causa da crédito Eu tenho a impressão que ele vai colocar A proibição de financiamento privado de campanha Por parte das empresas Isso aí pode também ter um impacto Enorme nas próximas eleições Eu acho que ele não deve desconsiderar De ser uma maneira venida O terceiro ciclo É exatamente o ciclo Dos governos Dilma O Dilma pode cair Agora parece que é um escuro Bárbara do PIS Mas não tenho certeza disso não Mas pode ser que ela não cai Pode ser que ela cai Pode ser que ela fique até 2018 Mas de qualquer maneira O ciclo dos governos Dilma Acabou Acabou Não tem nada Qual é o problema do governo Dilma? É sobreviver a todo custo Essa é a única coisa que ela tem Eu preferi até Que ela até tivesse que ir Implementando seu programa Eu acho que ela não cair Se implementar seu programa Não passar por metade dos perreios Que ela está passando Porque essa é força política Que ela perdeu Exatamente a da função do nosso mercado Ao adversário Ela deu tudo para o seu adversário E quando você dá tudo para o seu adversário Você tinha o seu exército de campo Botei a minha linha toda para trás Claro, o adversário vai roubar Não tem vazio na política Não existe isso, não é verdade? E o adversário roubou O que fragilizou Ela já vinha com muita dificuldade A eleição já foi muito complicada E eu acho que ela se fragilizou mais Exatamente ao desmobilizar As suas tropas Os seus apoiadores Em grande medida Eu acho que o nível de esmoralização Dentro dos monumentos populares Essas coisas Então a gente está começando Essa transição Com um novo ciclo Esse ciclo não está nos Unidos A gente não sabe como ele vai ser Mas Com certeza dentro da esquerda Ele vai implicar Uma grande reorganização de forças Essa ideia de uma frente esquerda Que vem sendo badalada Esse outro dia no valor Uma caderno especial sobre isso É bem possível que aconteça Não agora Não é de jeito Porque agora todos os partidos da esquerda Vão para a eleição Todo mundo vai meio de força agora Sobretudo nas eleições municipais Também a ideia do Duda Que vai ter uma frente esquerda Para apoiar ele Não é isso Faz um programa Discute Quem sabe As coisas são mais complicadas Porque volta a mentalidade Tem que ser o Duda Com a hegemonia do PT Mas aí não vai Porque as outras coisas Não ganham para isso agora Isso vai ser uma negociação De muito mais longo prazo A gente vai ter que assistir Vai ser uma coisa mais complicada A gente não tem uma agenda A dessa direita Os conservadores liberais Não tem uma agenda E a esquerda não tem uma agenda Isso vai ter que ser construído Uma dos grandes nossos dramas É que esse processo novo De transição De necessitivos longos acabarem E não tem agenda no país A direita até tem Mas eles não podem dizer O que eles querem fazer De vez em quando Agora quando eles acharam Que a Dilma quer Eles botaram A nossa peraça de primário De 3% Como tirar os direitos Para desvincular A receita de direito Para a Constituição Eles têm um programa Mas não dá para dizer isso assim Eu acho que eles não tem Como implementar Não tem realmente Como botar isso Muito difícil Politicamente Mas a esquerda não tem Mais uma agenda Aliás a Dilma Não conseguiu renovar A agenda social do mundo Que ficou muito concentrada Na questão do salário mínimo Do crédito Do bolso da família Pelo resto Ele também não mexeu Nem democratizou Nem na saúde Na educação Realmente A punha de direitos De uma maneira Forte A Dilma não conseguiu avançar Na agenda social E a agenda econômica Que ela fez implementar Foi um desastre Não tanto pela economia Eu acho Porque ela não sabe conversar Com os empresários Inclusive Não adianta pegar a agenda da Fies Não funciona assim Queria tabelar a caixa de burro Uma coisa que não Abriu muito a frente também Eu acho que não foi coragem Também A gente não foi como a Jumbo Acho que ela foi voluntarista O que é uma coisa bem diferente Ser corajista E nós estamos pagando por isso agora também Agora Vamos vê-lo Espero que ela siga até 2018 Já que a situação é essa Mas 2018 vai ser uma outra história Uma outra história Que provavelmente Começa eleitoralmente Ano que vem Mas desempenharia Obrigado Obrigada Boa noite a todos Agradeço o convite Para 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 Discutir esse tema Eu confesso que eu mudei de opinião Há três vezes Preparando essa Essa apresentação E como Falou o José Maurício Está muito difícil fazer qualquer previsão Porque A A Construtura É Exclusivamente Conjuntural Está muito provisório Então Eu gostaria de De fazer uma Contribuição Em uma direção Um pouco Diferente Eu vou Apresentar Um argumento Que é basicamente O seguinte Há uma polarização Política No Brasil Óbvio Isso é Indiscutível A questão social Está no centro Dela E o que está A A Meu juízo A Fê Politizando A questão social São Os custos De transição De um modelo De Direitos sociais Que privilegiava Um conjunto Limitado De insiders Que foi montado Pelo Getúlio E sobreviveu Até 88 E esse modelo Vem sendo A Clivagem dele Ocorreu em 88 Mas ele Vem sendo Progressivamente Desmontado Pela inclusão De Outsiders Que foram Excluídos Do modelo A Teor Este modelo De inclusão De Outsiders Ele tem um custo Fiscal E ele tem um custo Para as famílias Dada a concentração Da renda No Brasil E A meu juízo Essa é a questão De fundo Que nós Estamos Vivendo Dada O problema Fiscal E dado A concentração De renda No Brasil Esse é Onde eu quero Chegar E eu vou Começar A apresentar O alimento Por parte Então Que modelo De proteção Social Portanto De resposta Do Estado Para a Questão Social Nós tivemos No Brasil De 30 A 88 Um modelo Que incluía Aquilo que o André Chamou de Cidadania Regulada Basicamente Os trabalhadores Com carteira Assinada Que Na melhor Das hipóteses Eram Metade Da força De trabalho 40% Da força De trabalho Esses Trabalhadores Estavam Protegidos Eles tinham Um conjunto De vantagens Que não eram Triviais Do ponto de vista Da regulação Das suas condições De trabalho De acesso A serviços De saúde De acesso A serviços Básicos Depois mostrarmos Dados rápidos Sobre isso Numa pesquisa Grande Que nós fizemos Sobre esse assunto Mas esse modelo Ele tinha Algumas condições De ordem Estrutural Que é Uma mão de obra Abundante E baixamente Qualificada Portanto O mundo Dos baixamente Qualificados Era um mundo E que os Baixamente Qualificados Tinham Muito pouca Capacidade De barganha No mercado Segundo Um modelo De substituição De importações Pela qual A indústria Que empregava Os protegidos Era ela mesma Protegida Da compreensão Internacional E portanto Os custos Da proteção Eram jogados Para preços E portanto A proteção Tem que ter um Exemplo clássico Do Waddeley Cidadania e Justiça Que lá nos anos 30 Os usuários De treino Pagavam Um adicional No bilhete Para poder Financiar A aposentadoria Dos ferroviários Mas o usuário De treino